São emissoras do Sistema Sinal Verde de Comunicação. Após o toque de 5 segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar. Boa Tarde Caxias. Olá, boa tarde. Uma recomendação do Ministério Público Estadual sugere que a Prefeitura de Caxias use o poder de polícia para cancelar dois grandes eventos musicais na cidade. Shows com a presença de cantores de renomes nacionais previstos para acontecer um hoje e outro no sábado, dia 12. A iniciativa do Ministério Público é louvável. Visa evitar aglomerações e a transmissão do novo coronavírus. A pandemia continua e os casos de pessoas infectadas em Caxias surgem todos os dias, apesar dos números nada confiáveis divulgados diariamente pela Prefeitura. Medidas restritivas precisam mesmo ser adotadas. Ainda mais em Caxias, onde a Prefeitura fechou os olhos e cruzou os braços. Mas onde estavam os membros do Ministério Público ou de outros órgãos competentes nas diversas áreas, dentre as da saúde também, no período de recentes campanhas eleitorais e processo de votação na eleição municipal. Talvez para eles o coronavírus havia tirado férias. E o que se viu foram multidões de pessoas aglomeradas nas ruas. A Prefeitura de Caxias, há tempos, autorizou o funcionamento de tudo. E, mais recentemente, a abertura do mirante da balaiada com aglomerações no local, sobretudo nos fins de semana, com a realização do Natal antecipado. Prejuízo para quem iria promover os shows? Prejuízo para quem comprou ingressos? O povo já não sabe mais a quem e ao que atender de fato. Quem tem juízo, que se cuide. A pandemia ainda não acabou. Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, o Boa Tarde Caxias está entrando no ar. E você vai conferir na edição de hoje, registradas mais três mortes por Covid-19 em Caxias. A telespectadora questiona os números da pandemia informados pela Prefeitura. Isso aí é uma falta de respeito com a população. Se está acontecendo, se está ocorrendo óbitos, o certo seria a gente saber. Telespectador conta que os contratados para a campanha de vacinação no mês de outubro ainda não receberam o pagamento. Estamos aqui desamparados. Estamos há mais de um mês esperando esse dinheiro e nunca deram resposta para nós. E vai ver ainda. Telespectadores cobram do prefeito a promessa de construção das casas. Quatro anos passam e ele não fez. Ele andava correndo nas campanhas. Vamos ver se ele corre agora para fazer as casas. Estas e outras notícias, agora no Boa Tarde Caxias, que já está no ar. É isso, estamos ao vivo com Boa Tarde Caxias na sua TV Sinal Verde, canal 11 Analógico. Canal 11.1 Digital, abraçando você em qualquer bairro da cidade de Caxias, da linda princesa do sertão. Meu, muito obrigado pela audiência. Estamos em cadeia com a Sinal Verde FM 103,3, abraçando você na zona rural de Caxias. No primeiro, no segundo, no terceiro distrito. A gente abraça também todos os amigos e amigas dos demais municípios da nossa região, na área de abrangência da Sinal Verde FM. Muito obrigado pela audiência. Também estamos na internet, na grande rede mundial. Aí, ó, na fanpage Sinal Verde Caxias, no Facebook e ainda nos aplicativos do Sistema Difusora e Rádios Net. Você que está passando na região, vai sintonizando os 103,3. Esta é a Rádio Sinal Verde FM de Caxias, do Maranhão. Eu sou o Ricardo Marques. Este é o Boa Tarde Caxias. Comigo, ao vivo, nosso editor-chefe Jorge Gonçalves. Imagens de estúdio, Elisvaldo Pereira, eliminado, eliminado, eliminado da Libertadores. E ainda, Edinaldo Nascimento, o balão, comemorando, comemorando, comemorando a eliminação do Flamengo. Lá na suíte, a direção de imagens, ele, Laércio Marcos, o DJ Pedregulho. DJ Pedregulho. É, senti firmeza. Nos créditos tem ela, Alessandra. Tá aí, show de bola. E no Master, tem quem? Ah, Lohain, essa equipe show de bola. Vai comigo até 1h30 da tarde, aqui na TV Sinal Verde, no Boa Tarde Caxias. E você sabe que no Boa Tarde Caxias, você não é um mero telespectador, não é um mero ouvinte. Você é parte da nossa equipe. Você é o meu repórter. Você é a minha repórter. Você é meus olhos e ouvidos. Com o celular na mão. Você filma a sua rua, filma o seu bairro, a sua comunidade, o seu povoado. Vai filmando e falando o que você quer mostrar. Ricardo Marques, aqui é assim. Lembra de dizer o nome do bairro. Lembra de dizer o nome da rua. Lembra de fazer uma referência ao Boa Tarde Caxias ou Ricardo Marques. Para ficar claro que o seu vídeo ou o seu áudio foi feito para o programa. Aí você manda pelo zap. 981176825. Porque no Boa Tarde Caxias, o jornalismo é comunitário. Olha, pessoal, foram registradas mais três mortes por Covid-19 em Caxias. Houve também um aumento no número de pessoas internadas e mais 16 novos casos de doentes contaminados. Vamos aos números da prefeitura. São números que estão no site, né? Óbitos por Covid-19. 121. Número altíssimo, né? Estava 118 com 3, 121. Confirmados em internação hospitalar, 54. Ontem, salvo engano, o meu era 52, né? Confirmados em isolamento domiciliar, continua aí 416. Eu sei que muita gente duvida desses números, né? Acha que a situação é mais grave ainda. Mas, pessoal, são os números divulgados pela prefeitura. A gente não tem de onde tirar outro número. Se a prefeitura diz que é isso aí, a gente tem que divulgar isso aí. Ainda que com certo ceticismo. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? O Boa Tarde Caxias vem insistindo nisso. Use a máscara. Mantenha a distância. Lave as mãos com sabão. Álcool em gel. Tome cuidado, porque esse negócio aí desse coronavírus, né? Que causa a Covid-19, tá matando muita gente no mundo todo. Aqui pertinho em Fortaleza, no Ceará, os caras vão reabrir um hospital de campanha. Porque os hospitais da rede pública e da rede privada já estão aí com a sua lotação quase que 100%. Fica aquela história, né? Como é que... Mas, Ricardo, como é que ninguém falava nisso na campanha? É o problema, né? É o problema. É a questão do show que ia acontecer hoje. Não sei se ainda vai. Hoje, sábado, o Ministério Público recomenda a não realização perfeita. A recomendação do Ministério Público. A questão é... Por que o Ministério Público não recomendou antes? Durante a campanha? Ora, se eu sou um promotor de show, vejo que está tendo... shows que está tudo aberto, está tudo normal, aí eu contrato um artista para vir cantar em Caxias, né? Foi o que aconteceu. Tanto com o show de hoje, como com o show de sábado, dia 12. Por que que isso acontece? Porque estava tudo aberto. Estava não, está tudo aberto. Nós tivemos campanhas eleitorais, o povo todo na rua. Não só em Caxias, não. No Brasil todo. Foi errado ter a eleição. Isso eu dizia que... Vamos dar mais dois anos aí para os prefeitos e vereadores. A gente faz uma eleição para todo mundo em 2022. Até lá já tem vacina, está tudo resolvido. Mas não, né? Não pode ter aula, mas campanha pode. Aí está tudo arregaçado aqui em Caxias. A medida do Ministério Público, repito, é correta, sou favorável. A recomendação perfeita. O que eu discordo é essa recomendação ser feita agora. Devia ter sido lá atrás. Inclusive o pessoal que contratou os artistas não teriam contratado se a coisa não tivesse arreganhada, né? Uma telespectadora questiona os números da Covid informados pela Prefeitura de Caxias. Boa tarde, doutor Ricardo. Eu sou telespectadora do seu programa. Admiro o seu trabalho. E tem uma coisa que está me chamando bastante atenção. Sábado, dia 28, morreu um rapaz lá no bairro José Castro, vítima da Covid. E não consta nos dados da Prefeitura, porque já faz alguns meses que eu só vejo esse número de 118. Por que é que eles não atualizam corretamente? Porque isso aí é uma falta de respeito com a população. Se está acontecendo, se está ocorrendo óbitos, o certo seria a gente saber. Quem conhece ele sabe que ele faleceu de Covid e os familiares também. Mas o resto da população só tem conhecimento se for atualizado os dados. Muito obrigado pela participação, minha amiga. É que eu falei no início, né? São os números oficiais. Eu também sou cético em relação a esses números, porque eles estavam estacionados há muito tempo, né? A Prefeitura deixou, inclusive, de divulgar aquele boletim pelo WhatsApp, né? Que era muito mais prático para as pessoas compreenderem o quadro de pandemia. Mas, o telespectador questiona a volta às aulas. Ele pede uma estratégia para o retorno das aulas. Boa tarde, Ricardo. Programa Boa Tarde, Caxias. Eu queria trazer à tona aqui um conteúdo que eu acho que veio... Que já fui até esquecido, né? Pelos políticos, que é a volta às aulas. Não entendi por que as aulas não voltaram. Pelo menos uma estratégia, né? Tiveram como estratégia, entre aspas, nas campanhas políticas, porque não teremos estratégias para o retorno às aulas presenciais. Algumas capitais já voltaram às aulas. Claramente, nas escolas particulares, né? Até quando a rede pública vai ficar com essa defasagem aí. Embaixo das escolas particulares. Até quando isso vai reinar, né? Eu tenho vários... Eu sou profissional da educação. Estou vendo que o ano 2020 foi um ano de grande precariedade na educação, né? Os políticos esqueceram que o ano letivo foi interrompido. Se voltaram mais para as campanhas políticas, né? As campanhas poderosas, as campanhas políticas milionárias. Que não sei de onde veio esse dinheiro, né? Vai entender. Aqui em Caxias, representou bem, viu? Representou bem o descaso. Que a política é um bicho... É uma doença. Pode-se dizer, né? Estamos aí, né? Aguardando, obrigado por ter esse programa excelente, né? Esse programa que a gente pode estar dando nossa opinião. Enfim, né? Boa tarde para vocês. Muito obrigado pela participação. Vamos abrir espaço para o Donto Company com ele, Nascimento Júnior. Muito bem. Falando para você da Odonto Company, a maior e melhor clínica dentária de Caxias. Muito bem. E deixa eu falar para você de uma nova promoção agora para dezembro. Continua, claro. As lentes de contato dental continuam a promoção. A gente está lá com uma promoção especial para você ficar com os dentes branco, branco, branco. A outra promoção também que começa agora em dezembro na Odonto Company, tá? É, nós... A Odonto Company está no mês do clareamento. Exatamente. A Odonto Company está no mês do clareamento. Está esperando o quê? Né? Para você ficar com seus dentes brancos agora nas festas de Natal e Ano Novo. Tá bom? Quer ficar com o dente branquinho, branquinho agora, tá? Natal, Ano Novo, festa de final de ano. A Odonto Company está com uma grande promoção. Contamos com o clareamento de consultório, tá? Com o resultado imediato. Olha, o resultado é imediato. E também com o clareamento caseiro. Tem o clareamento de consultório e tem o clareamento caseiro. É o mês da promoção da Odonto Company. Está esperando o quê? Tá? É só você nos visitar. A Odonto Company, a número um do Brasil. E agora também, a número um de Caxias. Estamos aguardando você. Valeu? Um abraço. Doutor, muito obrigado. Tudo de bom. Valeu, Nascimento. Nascimento Júnior e a Odonto Company. Telespectador relata perda de valores no auxílio emergencial. Boa tarde, Sr. Ricardo Marque. Aqui é o Matheus aqui da Vila Lecrimo. Que nós assistimos aqui no seu programa, macho velho. É o seguinte, Sr. Ricardo Marque. Eu quero falar que minha mulher recebe o benefício emergencial, entendeu? Aí, ela recebia R$ 1.100 emergencial. Aí, já está com três meses que ela não está recebendo, diminuiu o dinheiro, entendeu? Que ela, no caso que ela recebisse R$ 1.100,00, meio que se fosse descontado, não era para vir R$ 600,00. Aí, só está vindo os R$ 300,00 com o Bolsa Família dentro. Só os R$ 300,00 mesmo. Que se fosse para receber só os R$ 300,00, era para vir R$ 420,00 por causa do Bolsa Família. Aí, ela está recebendo só os R$ 300,00 mesmo. Ela vai lá na caixa, lá, saca o benefício. Aí, chega lá, a mulher dá só os R$ 300,00 para ela. Aí, a mulher fala para ela, do caixa lá, agora você vai receber o dinheiro, o restante lá no caixa. A gente vai lá no caixa, aí diz que está bronqueado. Aí, eles falam lá que a gente tem que ligar por R$ 121,00. A gente liga, fica fora de hora, de área. Aí, a gente vai lá e diz que não me desbronqueia. Aí, até agora, estou sem entender o que está acontecendo, né? Eu queria que você falasse no seu programa aí, ter só uma força para nós aí, macho, velho. Porque tem pessoa que recebia no mesmo tanto da minha mulher, né? De R$ 1.100,00. E aí, está recebendo R$ 600,00. E ela está, aí, porque que ela está recebendo só os R$ 300,00. Aí, no caso, ela está recebendo o bolsamia, o bolsamia, o benefício que está vindo para ela, está vindo só os R$ 170,00. Não é, não? Aí, eu queria que você falasse no seu programa aí, macho, velho. Tchau. Bom, boa tarde para você, viu, meu amigo? Obrigado pela participação. Meu amigo, olha, esses valores do auxílio emergencial, nem o pessoal aqui da agência local da Caixa pode lhe dar essa resposta. Você só deve conseguir através do aplicativo, né? Pelo aplicativo, alguém lá do gerenciamento desse auxílio emergencial, pode ser que alguém lhe explique. Eu acredito, até a gente estava conversando aqui, eu nem sabia que os valores do auxílio emergencial estavam além dos R$ 300,00, né? Porque disseram que ia ser só R$ 300,00. E acredito até que os caras vão cortar, porque já está tudo aberto, está todo mundo trabalhando. O governo já não queria muito dar esse auxílio. Queria dar R$ 200,00. Aí, o Congresso Nacional apertou, foi para R$ 600,00. Aí, depois, não, a pandemia amenizou, aí baixou para R$ 300,00. Eu não sabia que tinha gente recebendo mais de R$ 300,00. Mas eu sugiro que você busque essa informação no aplicativo lá do auxílio emergencial. Uma telespectadora critica a medida do governo federal que tira recursos do Fundeb e suspende reajuste salarial dos professores. Boa tarde, Caxias. Boa tarde, Ricardo Marques. Realmente, eu não entendo o que o governo quer meter a mão no bolso do funcionário. Principalmente os professores. Eu estou falando aqui, no caso, dos professores que foram conseguir para pagar gastos que tiveram, não sei das quantas. Eles não se lembram da rachadinha, de milhões que tiraram, nem do meu salão, nem do meu salão, nem desse Lava Jato, que eu nunca vi uma coisa que nunca se acabou. De vez em quando, Lava Jato aparece na Globo e em outros canais de televisão. E quem paga é o funcionário público. Funcionário público que trabalha, que soa, que depois você tem que pagar a conta de coisa que ele fez. Ninguém tem nada a ver com isso, não. E as coisas vão diminuir? Vai diminuir o valor do gás, vai diminuir o valor da gasolina, vai diminuir o IPVA, IPTO, vai diminuir os valores da energia, da água. Isso não vai não, vai subir. E como é que fica devasado esse salário? Será que eles não pensam nisso? E o alimentação? E quem tem filho, que tem criança, que precisa de leite? Às vezes tem de especial, até leite especial. Tem de intolerância de leite, tem que tomar outra coisa diferente. E até mais caro. Você sabe que essas coisas são intolerantes à leite, a não ser o que, algum derivado aí. Às vezes até mais caro. E às vezes existe gente até de menor com esses problemas. E a saúde? É só do jeito que está, todo mundo reclamando da saúde. Aqui em Caxias mesmo se reclama da saúde, de Caxias. Pois é, boa tarde. Isso é isso que eu queria dizer para o senhor. Para ver se esses deputados e essas pessoas que são responsáveis não aceitem. Se aceitem, ele vai ter que dar um grau também em algum valor de diminuição dos valores das taxas de que ele aumenta. A carne está pela hora da morte, né? Todo mundo pode comer carne, não. Só se for osso. Até os ossos está difícil. Obrigado pela participação. Eu tenho essa mesma opinião sua, viu, minha amiga? É a primeira vez na história, depois que criaram o Fundeb, que há um recuo nos valores per capita. O que é o valor per capita? É o valor por cada aluno, né? Oito por cento o recuo, a perda. E isso vai impactar no reajuste salarial dos professores, né? Que o governo já disse que não vai ter. Agora, ontem, nós entrevistávamos no ponto e vírgula da Difusora FM, lá de São Luís, que é retransmitido aqui pela Sinal Verde, o prefeito eleito de São Luís, o Eduardo Braide, que é deputado federal. E ele disse acreditar que esse decreto do presidente Bolsonaro, que reduz o valor per capita do Fundeb, ainda pode cair. Ele acredita que o Congresso vai trabalhar para tentar derrubar esse decreto. Então, mara que consiga, né? Porque, como você bem falou, se há um aumento de tudo, sobe água, luz, tudo, nós estamos, inclusive, com a bandeira vermelha 2 na energia. E aí o professor fica com o salário dele estagnado, e os municípios têm essa perda de 8% no valor per capita do Fundeb, prejudica todo mundo, principalmente a educação. Deixa eu abrir espaço para a coabinete com ele. Joilso Bruno! Obrigadão. Olha, você aí de casa, como é que está a sua conexão? Hein? Como é que está? Fala para mim. Não está boa? Não está legal? Chegou a hora de você mudar para uma internet de qualidade em Caxias. Eu estou falando da coabinete. Aproveite que tem ótimos planos. Lá em casa eu já uso, então eu sei da qualidade. Meus amigos também já usam. E sabe o que é melhor? Na coabinete não tem aquele contrato que lhe prende 2, 3 anos, 1 ano. Você contrata e cancela a hora que quer. Mas lhe garanto, com a qualidade de coabinete você não vai cancelar não, tá? Então aproveita, contrate os nossos planos. Quer saber quais são? Fique ligado nesse VTzinho e aproveite aí para já escolher o seu plano, que tem muita coisa boa na coabinete. Vai! Coabinete! Em Caxias você conta com a hipervelocidade da coabinete! Eleita por 3 vezes a melhor internet. Tenha em sua casa ou empresa. Internet com mais velocidade e estabilidade. Planos e até 500 mega. Instalação com Wi-Fi Plus Grat. A velocidade contratada e a velocidade entregue. Jogue, assista filmes, séries, ouça músicas. Baixe arquivos, tudo com a rapidez que só a coabinete pode oferecer. Assine coabinete. 3, 5, 2, 1, 29, 20. Escritório na Avenida 6, quadra 17, número 13A. Coab. Coabinete. Coabinete. Viva mais conectado. Então aproveite e vá agora mesmo na coabinete ou ligue aí pra coabinete que o fixo também é o WhatsApp. 500 mega pra você tá bom? E sabe o que é melhor? Isso, Wi-Fi Plus? É um Wi-Fi que garante a velocidade pra quem tem os celulares mais atualizados. Vai 5G aí pro seu Wi-Fi. Show de bola. Valeu, Jair Lúcio. Grande abraço a todos da coabinete. Olha, telespectadores cobram do prefeito a promessa das casas. Boa tarde, Ricardo Marques. Meu nome é Erisvan. Falo do bairro Trisidela. O que eu queria saber é sobre respeito àqueles programas da casa Minha Casa é 10. Se eles vão continuar assim ou não. O prefeito vai cumprir o que ele falou. Que diz que vai fazer aquelas casas Minha Casa é 10. Que quem tem terreno vai fazer a casa no terreno. Obrigado. Boa tarde, Ricardo Marques. Eu tô gravando esse áudio aqui. Só pra fazer uma pequena reclamação aqui. Gostaria de falar pro prefeito. Pra ele ver se ele cumpre com a palavra dele. De fazer as casas. Quatro anos passaram e ele não fez. Agora ganhou de novo. Ele andava correndo nas campanhas. Pra ver se ele corre agora pra fazer as casas. Que as pessoas estão precisando das casas. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Ricardo Marques. Ricardo Marques, eu creio que esse projeto agora vai sair. Porque se ele prometeu fazer esses projetos, com certeza ele vai cumprir com a palavra dele. Outra coisa. Esse áudio que esse homem acabou de falar, eu quero dizer pra ele se ele tem, se alguém tem o letrinho na testa que presta. Porque quando a gente vai votar, a gente não sabe que nenhum presta. Se vai fazer, a gente tem que votar. Eu esqueci de dizer o nome do barro. O nome do barro aqui é João Viana, viu? Meu nome é Cristina. Obrigado a todos vocês que enviaram aí as opiniões aí, os questionamentos sobre o Minha Casa é 10, programa aí da Prefeitura, né? Prometido. A produção do Boa Tarde Caxias entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Infraestrutura pra falar sobre este assunto, mas não obteve resposta. Daqui a quatro anos, pessoal, aí eles vão prometer de novo. A telespectadora relata dificuldade para fazer um tratamento de dente da filha dela. Bom dia, Ricardo Max, meu amor. Eu gostaria de pedir pra você colocar aí no seu programa que eu tô com minha filha com problema de dente. Ela tá precisando fazer um tratamento e só precisa pegar encaminhamento pra ir pra clínica CEL. Levei ela lá no hospital geral, tinha o filho. Aí eles fizeram lá a limpeza. Aí disseram assim, tem que procurar o posto de saúde perto de sua casa. Fui lá na Vila Risa, o médico tá de férias. Fui lá no SEAMI, ontem, 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 aí ele tava lá. Aí ele disse, não, só dou com o paciente. Aí levei ontem. Aí disse, não, o médico entrou de férias. Aí fica puxado, já foi em quatro postos, tá de férias. Aí sendo que dente é uma coisa que a gente não, doença é uma coisa que a gente não guarda, aparece, né? Do nada. Ainda mais dente. Eu acho que esses dentistas, quando eles entrassem de férias, deveria ter alguém pra ocupar o lugar deles. Porque é chato. A gente fica andando, 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 ele botando a gente pra andar e do meio pro fim não resolve nada. Aí eu tô chateada porque ela tá precisando e eu não tô tendo condição de fazer tratamento, não. no dente dela, porque é mais de dois mil reais. E aí fica chato demais, chato, chato, chato. Eu vou, procuro e chega lá, tá de férias. Cadê o dentista? Se encontra, tá de férias. Aí desse jeito fica bagunçado. Muito obrigado aí, tenha uma boa tarde de trabalho pra você, que Deus te abençoe sempre. Amém, minha amiga. Obrigado você pela participação. Eu não compreendo por que que médico sai de férias e não vem um outro ocupar a função, porque as pessoas precisam de médico. Aí não para tudo porque ele, cadê o médico? Não, tá de férias. A produção do Boa Tarde Caxias entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde pra falar sobre esse assunto, mas não obteve resposta. O telespectador procura emprego. Interessados entrar em contato pelo número 98145-8165. Boa tarde, Ricardo Magos, aqui é o Mercado do Bairro Volta Redonda. Estou à procura de um emprego. Quem quiser me contratar pra eu trabalhar, eu vou só ligar pro meu número 98145-8165. Repito de novo. 98145-8165, porque eu preciso arrumar um serviço porque minha mulher tá gestante. Eu preciso trabalhar, que ela vai ganhar, né, nem agora no mês de dezembro. Muito bem, se você tiver aí uma vaga aí pra contratar o nosso telespectador, 98145-8165, só tem um detalhe, né, ele não disse o que ele sabe fazer, que emprego que ele quer. Pessoal, precisa você dizer o que é. Ó, Ricardo, eu sou vigia, eu sou zelador, eu sou caseiro, né, carpinteiro, sou professor, sou médico. Precisa dizer, macho, o que é que faz? Vamos abrir espaço agora pro Armazém Paraíba, voltando com ele aí. Nascimento, Júnior. Voltando com o Armazém Paraíba. Natal, Ano Novo, tá chegando, lógico. E aí já começam os amigos, fazendo os amigos confidenciais. Agora é bom, porque agora os vizinhos dizem assim, Ê, 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 minha irmã, bora fazer o amigo invisível da rua. Aí tapa as ruas, né, entendeu? Aí um dá o frango, o outro dá o arroz, o outro. Então tá bonito agora. E o Paraíba quer dizer pra você que já foi contemplado ou contemplada com o seu amigo invisível, amigo confidencial, vá comprar o presente no Paraíba, Natal, no Novo, chegando. Outra coisa, geralmente Natal, no Novo, é quando as famílias vão batizar o menino. Comadre, vambora batizar o menino, vambora. Então vá no Paraíba comprar a roupa da criança, vá comprar também o seu calçado e o calçado da criança, e o Paraíba tá parcelando. Tem um VTzinho bacana, por favor. Vem, vem, tudo ficará bem. Com o amor tudo fica bem, a estrela por teu caminho. A alegria de viver pras crianças todo carinho. Vem, vem, tudo ficará bem. Paraíba, essencial é viver o Natal. Tudo fica bem. Essencial é viver o Natal. Feliz Natal pra você. Pra você também, doutor. Pra nós, assim. Estamos já em clima de Natal e no Novo. É, é isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Grande abraço a todos do Armazém Paraíba. É hora de abrir a galeria de telespectadores do Boa Tarde Caxias. Começando com Cristina e Arthur, do bairro João Viana. Olha eu aí, do Boa Tarde Caxias. Foto do Cláudio Bezerra, que assiste o programa de Dentro do Carro. Jônatas, Vitória e Francisco. Marielle, do povoado Cantinho. Renaira e Orana, da Vila Conquista. Ágata Valentina. Lu, da Vila Lobão. Cristina e José, do bairro João Viana. Ciro, do Matadouro Novo. José Roberto, da Vila Alegrim. Parabéns para o corintiano Wendel, que faz dois meses hoje. Parabéns para Rian Francisco, do bairro Bela Vista, que faz aniversário hoje. Parabéns para Ana Beatriz, do residencial Eugênio Coutinho, que também faz aniversário hoje. Maria Isadora, da Cabana da Serra, que faz quatro meses hoje. Parabéns. A Laílson, do povoado São José dos Mesquita, que hoje faz dezoito anos e recebe os parabéns de sua irmã Rosana. A foto destaque de hoje, as irmãs Joyce e Ana Luíza. Já está no meu Instagram, ricardomarques.adv. Você que tem Instagram, vai lá e me segue, ricardomarques.adv. Muito obrigado a você que manda a sua foto. Manda pelo zap para a nossa galeria, 981 176825. Tchau 2020, vem 2021. Aqui nas Óticas Marilha, estamos ansiosos pelo ano de 2021. E por isso, vamos te dar 21% de desconto nas armações das melhores grifes do mercado. Garanta seu ano novo com tudo novo. Armações de grifes nacionais e internacionais com 21% de desconto. É isso mesmo. 21% de desconto na sua armação e facilidades do seu exame de vista. Só aqui nas Óticas Marilha. Vem agora mesmo e aproveite, hein? Óticas Marilha fazendo o melhor pela sua visão. Confira mais detalhes no VT. Para cuidar da sua visão, a escolha é fácil. Óticas Marilha, a maior rede de óticas próprias do Maranhão. Só na Marilha você tem tecnologia de ponta em todos os momentos. Atendimento humanizado, com excelência e profissionais treinados. Laboratórios próprios, acessibilidade regional. E a certeza de poder confiar na tradição de quem cuida de você e sua família há mais de 10 anos. Por tudo isso, a Óticas Marilha tem orgulho de dizer que sempre fazemos o melhor pela sua visão. Vou ali tomar um grapete. Volto já, saia daí não. Boa tarde, Caxias. Oferecimento, Óticas Marilha. Fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Ótima variedades. Aberta aos domingos, das 8h ao meio-dia. Rua Esplanada da Estação, na Galeana. Unifacema. Construa você, o seu futuro. Amigo aposentado e vizionista do INSS, nós temos uma notícia pra você. A solução está liberando 2.200 reais pra você que ganha um salário mínimo. Isso mesmo que você ouviu, 2.200 reais. Agora na solução você consegue até 17 mil reais. Quer mais? A solução libera o seu empréstimo sem você sair de casa. Estamos no centro de Caxias, em frente ao INSS. A Ideal Construções tem como prioridade satisfazer você. Cliente ideal. Oferecemos sempre um atendimento preferencial. E pra você que gosta de economizar, a Ideal Construções todo dia tem produtos em promoção. Recebemos todos os cartões de crédito e ainda parcelamos a sua compra em até 10 vezes. Tudo o que você precisa para a sua construção ou reforma, a Ideal Construções tem. A nossa entrega é rápida e deixamos o material na sua obra. Venha para a Ideal Construções. Ideal Construções. Ideal para construir. A internet fibra ótica da CoabNet se consolida como o melhor provedor de internet de Caxias nos últimos anos. E agora lança os melhores planos pra você. Internet a partir de 80 reais, de 50 megas a 500 megas. Instalação com Wi-Fi Plus. E mais velocidade sem limites. Sem contrato de fidelidade. CoabNet. Viva mais conectado. Assine pelo telefone 3521-2920. Vem aí nesse mês de dezembro, a grande promoção de Natal da ótima variedade. Aqui você compra árvore de Natal já montada. Primos pisca-pisca, enfeites natalino, Papai Noel divertido. Além de muitas novidades em brinquedos que acabaram de chegar. Temos também uma variedade em utilidades para o lar. Tudo em plásticos e louças. Venha para ótima variedade nesse Natal. Já estamos aceitando o cartão do servidor. Abrimos aos domingos. Ótima variedade. O esplanado da estação Magaliana. Aqui o atendimento. Você já conhece. Vem, vem, tudo ficará bem. Com o amor tudo fica bem. A estrela ponta o caminho. A alegria de viver. Para as crianças todo carinho. Vem, vem, tudo ficará bem. Paraíba, essencial é viver o Natal. Tudo fica bem. Chegou em Caxias a Odonto Company. A clínica do Ratinho e do Rodrigo Faro. Com modernas instalações e a melhor equipe de profissionais da cidade. Raio-x panorâmico, próteses fixas e removíveis. Implantes, ortodontia, botox, clareamento dental e muito mais. Tudo em um só lugar. Estamos situados na Praça do Panteão, ao lado do Centro de Cultura. Odonto Company, a clínica número um do Brasil. Boa tarde, Caxias. Oferecimento, óticas Marília. Fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Ótima variedades. Aberta aos domingos, das oito ao meio-dia. Rua Esplanada da Estação Magaliana. Unifacema. Construa você o seu futuro. Vamos embora, que eu estou atrasado. Telespectador conta que os contratados para a campanha de vacinação no mês de outubro, até hoje, não receberam o pagamento. Apesar de terem assinado uma folha. Ô, meu amigo Ricardo Marques. Estou aqui para fazer uma denúncia, amigo. A respeito da campanha de vacinação que aconteceu no mês de outubro. Foi contratada uma quantidade de vacinadores pela prefeitura. Foi feita uma folha de pagamento, entendeu? Assinamos contrato e tudo mais. Mas para poder receber o dinheiro. E até então, nunca foi resolvido nada em questão do pagamento para os vacinadores. Estamos aqui desamparados. Estamos aqui desamparados. desesperando esse dinheiro e nunca deram resposta para nós. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela participação. A produção do Boa Tarde Caxias entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde para falar sobre este assunto, mas não obteve resposta. O telespectador agradece a atenção do SAAI, mas diz que o problema no Poço do Bacuri continua. Boa tarde, meu amigo Ricardo Marques. Eu gostaria de fazer mais uma denúncia a respeito do Poço aqui do Bacuri. A gente fez uma reclamação. Eu agradeço pela sua compreensão de ter divulgado para a gente aí, para o pessoal do SAAI. Só que foi amenizado um pouco a situação, mas nunca foi resolvido o problema. Anteontro estava sem água, a gente ficou sem água quase o dia todo. E hoje, até esse horário, tem nem sinal de água. Então, eu gostaria de pedir para você, por gentileza, para divulgar mais uma vez esse problema da gente aqui, desse Poço aqui do Bacuri. E só agradeço a compreensão e tenha uma boa tarde. Obrigado pela participação. Em atenção ao nosso telespectador sobre este assunto, em nota, o SAAI Caxias informa que o motor bomba do Poço que abastece a comunidade apresentou problemas e a equipe da autarquia já está providenciando a substituição. O SAAI reforça que está à disposição da população por meio da Central de Atendimento 115. A gente agradece aí o pessoal do SAAI pela atenção com o nosso telespectador. A telespectadora relata desabastecimento de água no bairro Caldeirões. Bom dia, Ricardo. Eu gostaria de denunciar o problema de água aqui nos Caldeirões, que fizeram aqui antes da política, mexeram aqui nos canos, para puxar a água para a rua de cima, aqui na rua José Nunes. E agora nós da rua de baixo estamos com problema de água, faltando água. Durante o dia todo não tem água, só chega água meia-noite. E está um problema sério aqui, que a gente agora tem que fazer as coisas de noite. Lavar roupa, lavar as coisas tudo à noite. Porque amanhã cedo já não tem mais água. E as pessoas lá da rua de cima também dizem que lá também está com problema de água. Aí está um transtorno isso aqui. A gente gostaria que você reivindicasse aí para a gente aí na TV, se for possível, na rádio. Para as autoridades virem aqui consertar isso, porque está muito ruim aqui na rua José Nunes. Até lá para a outra rua, lá da 4ª Travessa também, já houve reclamações também de lá. A água está muito fina para lá também. Então, prejudicou todo mundo aqui. Está muito ruim aqui. Você poderia denunciar isso aí para a gente, por favor? Obrigado pela participação. Em atenção, a nossa telespectadora sobre este assunto em nota, o SAAI Caxias informa que realizou melhorias na rede que abastece o bairro Caldeirões para atender as famílias que estavam reclamando de interrupção no abastecimento de água em determinados horários. E já encaminhou os endereços citados pela usuária para que o setor responsável possa verificar a rede local. O SAAI agradece o apoio do programa Boa Tarde Caxias. Nós agradecemos a vocês aí do SAAI também pela atenção com a nossa telespectadora e esclarecimentos prestados. A telespectadora manifesta insatisfação com o transporte coletivo e com a coleta de lixo no bairro Luísa Queiroz. Bom dia, Ricardo Marques. Bom dia, boa tarde, Caxias. Eu sou uma ouvinte sua de todos os dias aqui do bairro Luísa Queiroz. Gosto muito do seu programa. E eu quero fazer uma reclamação sobre os ônibus e sobre o carro que colhe o lixo. do ônibus desse coletivo é que antes da pandemia tinha ônibus. Ele, primeiramente, ele começou 6 horas ia até 12 horas depois começou vim 8 horas ia até 11 horas depois começou vim quase 9 horas mas ia até 11 horas. Aí tudo bem. Não tinha o dia todo mas nesse horário a pessoa podia se programar pra descer pra rua e voltava de moto. Aí, depois acabou. Antes mesmo de começar a epidemia tiraram o ônibus porque ele disse que as ruas não prestavam. Realmente as ruas não prestavam. Aí de tanto um reclama aqui outro reclama ali ele rumou a rua aqui a principal que entra aqui pelo Chobar que sai da excesso posto de saúde ele botou o pincho até mas pra cá pra cima pra perto da escola e eu queria saber de alguém aí que manda e demanda nesse coletivo por que que agora ele não bota o ônibus porque tem duas entradas a do Chobar e a entrada da Mist do Bada Mist que o povo chama, né? E ele pode passar por lá porque por lá não tem pincho mas acho que passaram as máquinas e tá passando veículo também, entendeu? Ou pode entrar e sair pelo mesmo lugar não interessa o que interessa é que ele botasse o ônibus pra cá pra cima rapaz eu sei que tem epidemia mas não vai o ônibus não enche aqui pra cima entendeu? Não tem como as pessoas andar coladinho porque mesmo antes da epidemia o ônibus não enchia entendeu? E eu queria que você desse uma força e perguntasse pra alguém aí o que é que eles vão fazer porque é muito ruim aqui é muito longe a gente paga sete reais por cento de lá pra cá a gente paga sete tem uma que é oito nove entendeu? E é muito puxado pra gente em toda cidade tem ônibus na rua só aqui que não tem e eu já vi falando que tem parece que na Vila Paraíso já tem aqui não é pior de que é Vila Paraíso não se realmente lá tiver ônibus ele não precisava botar aqueles ônibus grandes não botava um pequeno precisa ser aquele sonho bom que ele botou aí não pra tomar espaço na rua e andar vazio que ele andava vazio seco seco muitas vezes eu pegava ele com cinco pessoas mas não interessa se tem se vem um se é dois interessa que ele tá ganhando dinheiro pra isso e ele devia botar os ônibus na rua pro povo que não tem transporte andar sobre o ônibus era só isso obrigado obrigado você pela participação pessoal quero avisar pra vocês que neste mês de dezembro só na ótima variedades você vai encontrar artigos para decoração de natal como pisca pisca árvore de natal enfeites e muito mais você que tá precisando montar uma cozinha para o final de ano você vai encontrar tudo em utilidades para o lar só na ótima variedades lá você vai encontrar várias lembranças para seu amigo oculto e uma variedade enorme de brinquedos para fazer a festa da criançada neste natal você que não tem tempo para fazer suas compras na semana a ótima variedades é aberta aos domingos das oito horas da manhã ao meio dia a ótima variedades fica localizada na rua esplanada da estação seguindo a linha do trem na galeana aceitamos todos os cartões de crédito confira o VT vem aí nesse mês de dezembro a grande promoção de natal da ótima variedades aqui você compra árvore de natal já montada primos pisca pisca enfeites natalino papai noel divertido além de muitas novidades em brinquedos que acabaram de chegar temos também uma variedade de utilidades para o lar tudo em plásticos e louças venha para a ótima variedades neste natal já estamos aceitando o cartão do servidor abrimos aos domingos ótima variedades rua esplanada da estação na galeana aqui o atendimento você já conhece telespectador explica qual é o trabalho de um vereador boa tarde Ricardo Max boa tarde ouvintes do programa boa tarde Caxias eu quero só reforçar aqui é um áudio que um senhor mandou agora para o programa ele mostrou uma rua uma avenida que um determinado candidato a vereador começou a fazer antes das eleições e a obra não terminou está parada e ele pede para a gente cobrar dos vereadores eu quero falar para ele que a função dos vereadores eles aprovam eles aprovam ou rejeitam projetos de leis na maioria das vezes eles fazem um projeto determinado projeto eles deixam engavetado não executam esses projetos porque eles tem que repassar esses projetos para o prefeito né olhar as necessidades dos bairros das ruas e passar os projetos dele para o prefeito e a comissão o prefeito é o mais importante ele é uma comissão permanente né e ao vereador cabe elaborar essas leis municipais e fiscalizar com a atuação né do executivo no caso o prefeito ele tem que fiscalizar com a atuação do executivo que é o prefeito né e os vereadores também eles propõem discutem eles também aprovam as leis aplicadas no município agora o que eles fazem eles deixam para aparecer nos bairros só na época das campanhas aqui exemplo daqui da baixinha estão fazendo uma praça graças a Deus que está continuando passou as eleições e a praça está sendo continuar está continuando ali a obra mas na campanha apareceram tantos vereadores dizendo eu estou mandando fazer uma praça aqui na baixinha que não tem nada uma área de lazer aqui na baixinha apareceram vários vereadores dizendo que era eles que estavam mandando fazer aquela obra e a gente sabe que não é verdade né então a maioria a maioria deles não vou aqui generalizar mas a maioria eles aproveitam a época de campanha para mentir para ganhar voto para ganhar vantagem em cima de algo que é o prefeito que está mandando fazer então aí muitas pessoas desinformadas falta de conhecimento acreditam e eles saem mentindo e só voltam novamente com a cara de novo com a cara sei lá não vou nem dizer nada aqui de novo novamente voltam depois de quatro anos e a gente é abestado a gente acredita sabe eu não acredito eu falei naquela praça eu só acredito vendo no dia que eu fiz aquele vídeo reclamando aqui das ruas aqui dos buracos dos matos eu falei estão fazendo uma praça ali mas acredito quando eu ver está continuando lá um espaço bem grande mas a praça bem pequena mas graças a Deus estão fazendo então tá amigo é só isso que eu queria falar tá bom obrigada boa tarde obrigado pela participação telespectador manifesta opinião sobre a eleição em Caxias boa tarde meu querido meu querido amigo Ricardo rapaz quanto tempo só hoje estou tendo aqui a oportunidade de falar com você e falar né um pouco dessa Caxias no meu coração uma Caxias que agora a gente anda a gente vê altidose aí o povo ostentando a vitória eita ganhamos bem votados vendo altidose um vereador que ganhou um vereador que bambambam bem votado mas o povo de Caxias não sabe né que ele foi bem votado porque ele tinha uma secretaria secretaria grande que era secretaria de saúde apoiando apoiando não é apoiando entre aspas coagidos todos os funcionários coagidos a votar nele porque se não fosse quem conhece esse vereador aqui em Caxias outra vereadora também que ganhou ninguém nem conhece a tal de Cintia ninguém nem conhece ganhou bem votada tudo tudo a troco de que meu povo a troco do poder do dinheiro aqui em Caxias é o dinheiro que manda é o dinheiro que manda hoje eu considero Caxias igual aquela música de Mastros com Leite todo canto do mundo tem que ter um cearense não sei se alguém conhece pois é está igual aqui Caxias em todo canto da secretaria tem um gentil tem um gentil que é o prefeito tem gentil na secretaria de educação tem gentil na secretaria de saúde tem gentil por todo um canto mas é assim mesmo em breve com fé em Deus eles vão pegar o foguete deles vão morar na lua viu fé em Deus e Caxias não aguenta mais isso não viu e uma boa tarde para todos obrigado pela participação só discordo quando você diz que o cara é coagido para votar não é coagido coisa nenhuma o eleitor é pior do que o político não é negócio de coagido ah votou porque foi coagido coagido em que se o voto é secreto é ele votou porque o cara prometeu um emprego ou prometeu manter ele no emprego mas tem nada de coação meu peixe telespectadora tem dúvida sobre IPTU boa tarde Ricardo Marcos estou gravando esse áudio para você e você advogado só para me tirar você me tirar aqui doando dúvida porque eu gostaria de saber se IPTU a pessoa paga quem pode pagar é só quem tem a casa de tijolo ou a pessoa que tem a casa de Itaipa também tem o direito de pagar esse IPTU você me me explica por favor aí porque chegou um IPTU para mim agora aqui agora de Itaixa um IPTU aqui na minha casa minha casa de Itaipa eu fiquei assim sem entender ser advogado você me explique para mim por favor eu para mim que isso era para quem tinha a casa de tijolo mas chegou um IPTU aqui na minha casa muito obrigado e boa tarde obrigado você pela participação viu meu amigo o IPTU é para todo mundo é imposto predial e territorial urbano ou seja para prédio tanto faz se é de tijolo se é de taipa seja lá o que for e terreno tudo tem que pagar imposto a gente quer o posto de saúde não quer a gente quer a rua asfaltada quer a rua limpinha com a coleta do lixo quer a rua iluminada então a gente tem que pagar o imposto é o IPTU é com esse dinheiro que a prefeitura faz ou pelo menos deveria fazer os serviços se não faz é outra história está faltando cobrança mas o dinheiro precisa ser pago o imposto para que a prefeitura possa arrecadar a mesma coisa é o IPVA o imposto sobre os veículos tanto faz moto caminhão carro a gente quer as estradas boas todo mundo reclama quando viaja daqui para São Luís a estrada está ruim mas tem que pagar o IPVA porque é com esse dinheiro que o governo o governo não dá nada para ninguém pessoal esse dinheiro é nós que bancamos tudo então a gente tem que pagar o imposto tá bom e agora vamos falar do melhor centro universitário da região Unifacema Unifacema tem mais de 11 anos de tradição no ensino superior do Maranhão formando profissionais reconhecidos pelo mercado são 17 cursos disponíveis para sua escolha entre bacharelados e tecnólogos com as melhores formas de financiamento as inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2021 já estão abertas acesse unifacema.edu.br confira aí no VT construa você o seu futuro vestibular Unifacema no Unifacema você conta com uma infraestrutura completa laboratórios inovadores corpo docente qualificado e mais de 11 anos de tradição no ensino superior do Maranhão são 17 cursos para você escolher entre bacharelados e tecnólogos com as melhores formas de financiamento vestibular Unifacema 2021 inscreva-se em unifacema.edu.br no Boa Tarde Caxias os nossos telespectadores mandam eles mesmos os seus alôs para amigos e familiares bom dia Ricardo Max bom dia bom dia bom dia bom dia mandou um alô aí para a galera da Vila Conquista para a Dona Rosa bom dia Ricardo Max aqui é a mãe do Ricardo Júnior pois é todo dia nós assistimos é o seu programa viu meu bebezinho só tem dois aninhos Ricardo Júnior pois é nós gostamos muito do seu programa viu assistimos todos os dias pois tá um alô macho velho tudo de bom bom dia tchau alô Ricardo Marques tudo bom macho velho tudo bom boa tarde Ricardo Marques eu sou sua fã sou a Rosilene ó eu vou pro intervalo tomar um gol e dá que eu tava metendo o pau aqui na esquerda e volto já boa tarde Caxias oferecimento óticas Marília fazendo o melhor pela sua visão Armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar ótima variedades aberto aos domingos das oito ao meio dia rua esplanada da estação na Galeana Unifacema construa você o seu futuro a magia do Natal chegou e o mundo do real veio com ela temos as melhores novidades e enfeites natalinos para decoração de sua casa nesse Natal muitas novidades em pisca-piscas e acessórios artigos para sua ceia de Natal além de árvore de Natal de todos os tamanhos e no mundo do real você também compra o presente de Natal para toda a família e ainda divide em todos os cartões de créditos venha para a magia do Natal no mundo do real o Arão Reis no centro paraíba essencial é viver o Natal o clima do Natal está no ar e no mundo das utilidades tem tudo o que você precisa muitas novidades para ornamentação de Natal enfeites natalinos para suas festividades ficarem mais bonita uma variedade em árvores de Natal e os presentes natalinos você compra também no mundo das utilidades muitas novidades para toda a família e ainda divide em todos os cartões de crédito o clima de Natal está no ar no mundo das utilidades avenida Getúlio Vargas em frente ao Seame no centro para cuidar da sua visão a escolha fácil óticas Marília a maior rede de óticas próprias do Maranhão só na Marília você tem tecnologia de ponta em todos os momentos atendimento humanizado com excelência e profissionais treinados laboratórios próprios acessibilidade regional e a certeza de poder confiar na tradição de quem cuida de você e sua família há mais de 10 anos por tudo isso a óticas Marília tem orgulho de dizer que sempre fazemos o melhor pela sua visão vem aí nesse mês de dezembro a grande promoção de Natal da ótima variedade aqui você compra árvore de Natal já montada primos pisca pisca enfeites natalino papai noel divertido além de muitas novidades em brinquedos que acabaram de chegar temos também uma variedade em utilidades para o lar tudo em plásticos e louças venha para ótima variedades nesse Natal já estamos aceitando o cartão do servidor abrimos aos domingos ótima variedades rua esplanada da estação na Galeana aqui o atendimento você já conhece boa tarde Caxias oferecimento óticas Marília fazendo o melhor pela sua visão armazém Paraíba sucesso em qualquer lugar ótima variedades aberta aos domingos das oito ao meio dia rua esplanada da estação na Galeana Unifacima construa você o seu futuro Estourei o tempo tchau obrigado pela audiência continue ligado vem PH e o linha de frente Tchau 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 Tchau